Olá, boa tarde! Estamos de volta com mais notícias. A Incubadora Social de Poços de Caldas, um programa realizado pela Secretaria de Promoção Social, vai iniciar na próxima semana cinco novas oficinas. Elas são de costura criativa, estamparia, pintura e superfícies, bordado e crochê e trançado de frios. Os cursos de pintura de tecido e mercenaria artesanal terão continuidade. O público-alvo é formado por adultos a partir de 18 anos em situação de risco, vulnerabilidade econômica e social, atendidos e encaminhados pela Secretaria de Promoção Social através de seus serviços do CRAS, CRES e Centro Pop. E agora o mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em baixa, cotado a R$ 5,54, uma variação negativa de 1,94%. O euro também fechou o dia em baixa, cotado a R$ 6,64, uma variação negativa de 1,45%. O Plano Notícias fica por aqui e a gente volta com mais informações a qualquer momento. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho